Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva e esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente Quero agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso Todos vocês que têm participado das nossas tiragens diárias, tá bom? Gratidão total a todos vocês O nosso tema de hoje é como está a cabeça da pessoa em relação a você Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso E participe também da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico, tá bom? Traz a energia da pessoa para cá Vamos ver como anda a cabeça da pessoa em relação a você Nesse dia maravilhoso Desde já eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês Independente de religião Independente de crença, tá bom? Que você possa sim iniciar uma nova jornada na sua vida e alcançar os seus objetivos Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Senhor José Pilintra Opção 3, Pombogira Cigana Opção 4, Seu Tranca Rua Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3, opção 4 São para pessoas que nunca tiveram nada Quero agradecer a todo mundo que fala que minha voz é bonita Entendeu? Gratidão total a vocês Bom, sem mais delongas Vamos dar início a nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Para que você possa sim fazer a sua escolha Com mais tranquilidade Com mais equilíbrio, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Siga a gente nas redes sociais É só colocar Enigma do Oriente Vamos para a opção número 1 Dona Maria Padilha Como anda a cabeça da pessoa em relação a você Que já teve relacionamento com essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza essa pessoa, por favor Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com você Assista ao outro montinho Ou faça uma consulta, tá? E o aconselhamento aqui é que você não pergunte Não veja sempre as tiragens Da mesma situação Não adianta você ver aqui uma coisa O mesmo assunto é relacionado em outro canal Entendeu? Você tem que mudar os temas Ver temas diferentes para você adaptar a sua situação Vamos lá Número 1 Dona Maria Padilha Como anda a cabeça dessa pessoa Que você já teve relação com essa pessoa E você quer saber como anda a cabeça dessa pessoa Que você já se relacionou Como está a cabeça dela hoje em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Então, pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 Dona Maria Padilha Como anda a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Essa pessoa aqui hoje, tá? Quando ela pensa em você Ela pensa que você é a única pessoa Que pode trazer a concretização familiar na vida dela Você representa para essa pessoa aqui uma estabilidade E essa pessoa hoje, na mente dela Ela gostaria de ter uma nova chance De um amor com você Essa pessoa gostaria de ter a chance De ter um relacionamento com você De novamente Ou resgatar esse relacionamento Porque o 10 de ouros Fala de uma reconciliação No relacionamento Fala de uma estrutura maior, tá? De uma estrutura familiar Essa pessoa e você Pelo jeito Não estão juntos, tá? Quem escolheu esse montinho E você não está junto dessa pessoa E essa pessoa nutre hoje Na carta 5 de copas Fala de quê? De um arrependimento De uma decepção Ou seja Essa pessoa está arrependida De ter se separado de você Ela se sente decepcionada Pela situação que fez vocês se separarem Entendeu? Por uma decisão dela Alguma situação que ela mesmo escolheu Ou até mesmo você Dependente da situação Adapte a sua Vocês estão separados Então Com isso Essa pessoa sim sofre Dependente de você acreditar Que ela está sofrendo ou não Essa pessoa sofre ainda por você Mesmo que ela esteja Numa outra situação Então na mente dela Ela carrega esse fardo ainda, tá? Essa pessoa tem desejo De se libertar de tudo Para poder se jogar De novo nos seus caminhos Essa sim é a pretensão dela Se libertar de uma situação Que ela possa estar Se ela estiver com alguém Ela quer se libertar dessa pessoa Se ela não estiver com ninguém Mas ela está passando por alguma outra situação Que ela quer se libertar Para ter uma nova oportunidade com você Na mente dela Ela pensa isso E na mente dela Hoje ela está com uma energia De viver o agora Sem pensar em nada Ela quer se jogar E viver o agora Se dependesse do pensamento dela De hoje Ela se jogaria nos seus caminhos Sem pensar em nada Por quê? Porque essa pessoa De novo está sofrendo Com esse distanciamento Ah, já tem quatro anos Três anos Não importa Ela está sofrendo Por que que não faz nada Já que sofre? Que é a maioria das perguntas Que vocês vão colocar aí Simplesmente porque Essa pessoa não tem coragem Entendeu? Sabe que errou E não tem coragem De poder consertar Nem todo mundo tem coragem De fazer as coisas Então na linha do pensamento dela Ela já reconhece a sua importância Então eu vejo aqui Que essa pessoa hoje Tem muito medo de te perder Essa pessoa sabe que errou Quer equilibrar as coisas E na mente dela Já tem essa situação formada Então aqui Para muitos A probabilidade dessa pessoa Querer resolver essa questão É muito grande Ah, tá bom Igor E vai resolvendo Não quer dizer que vai resolver Mas qualquer coisa Que você venha fazer na sua vida Você tem que pensar Na situação primeiro E isso ela já está fazendo Já está reconhecendo Então entenda bem Essa pessoa Ela está pensando com calma E com clareza Tá? Ela está eliminando As dúvidas que ela tem Porque hoje Ela sabe que tem paixão Tem desejo por você E sim Se houver uma oportunidade Eu vejo sim Ela se jogando Nos seus caminhos novamente Para ter uma reconciliação Mas mesmo sabendo Que ela vai ter que fazer Uma escolha Para que isso possa acontecer Tá? Ela tem atração por você Tem sentimentos E vejo sim Ela com possibilidade total De fazer essa escolha Por quê? Hoje ela entende Que ela ainda te ama Essa energia não morreu Ela sente amor por você Relembra das situações de vocês Tá? Ela sim Hoje Quando ela para para pensar Ela pensa com amor Ela entende Que a pessoa que ela possa estar Não Ela não sente nem 50% Do que ela sentia por você Entendeu? A pessoa pode ter outras qualidades Mas amor ela sente por você Dependente da sua situação Vejo aqui através dessas cartas Que essa pessoa ainda vai ter Ou pés em ter Um envolvimento grande com você Ela vai querer uma nova etapa com você Ela vai voltar com uma amizade Para ver sim Se tem algum tipo de chance com você E isso vai trazer para você Uma felicidade imensa Então Na cabeça dessa pessoa Ela não te esqueceu Não é Não é Não é Não é uma ilusão da sua parte Essa pessoa sente amor por você Na mente dela Está muito firme isso Na carta cavaleiros de pausa aqui Fala ainda Que essa pessoa É uma pessoa que tem muito desejo por você Tem uma atração muito forte Por isso que ela pensa em se movimentar Para ter essa paixão com você E o universo está se encarregando De fazer Permitir que uma situação inesperada Possa acontecer Para que vocês possam se encontrar do nada Aí já viu né Aí vocês tem que entender que A probabilidade de vocês terem alguma coisa Depois desse fato Será totalmente maior Essa pessoa A primeira oportunidade que ela tiver Ela vai se jogar Nos seus caminhos Porque Na carta 4 de ouros Fala de apego Em um apego muito forte Onde essa pessoa não te esquece De jeito nenhum Ou seja Por mais durão ou durona Que essa pessoa Pareça ser Ela não é Ela hoje está vendo as coisas Com um ponto de vista Totalmente diferente Tá E essa pessoa E essa pessoa aqui Eu vejo ela Com total probabilidade De se permitir Vivenciar Esse relacionamento Com você novamente Isso é um desejo dela Vai acontecer Não sabemos por que Esse é o pensamento Que passa na cabeça dela E ela está com vontade Sim de permitir Que isso Possa se proceder Que isso possa acontecer Claro que não depende só dela Depende também Da sua permissão Dona Maria Padilha Trouxe esse recado pra você Pra quem está junto Esse relacionamento Tende a melhorar bastante Tá Você acha que foi traída Ou traído Eu vejo que você Se você Quer viver esse relacionamento Você Perdoou É pra você esquecer Não é pra ficar jogando na cara Na primeira briga Ok? Senão o seu relacionamento Vai acabar Se a pessoa tem arrependimento Já te falou que te traiu Vocês estão juntos Então Bola pra frente Maria Padilha fala isso Se perdoou É pra esquecer Ou então não perdoa Recado é bem Curto e grosso Pra vocês aí Pra quem não ouve Traição dessa pessoa E você acha que essa pessoa Está te traindo Em ilusão da sua parte Não está te traindo Porque essa pessoa Tem muito você na mente Recado dado Executado por mim Dona Maria Padilha Mandou Estou dando pra vocês Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Número 1 Da poderosa Maravilhosa Dona Maria Padilha Deixe aí nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você ama Para que a Dona Maria Padilha Possa sim Abençoar a sua vida Que a Dona Maria Padilha Possa trazer Tudo que é seu Por merecimento Eu acredito Eu acredito que você mereça Você acha que você merece Se você acha Coloque só nos meus comentários E desde já Agradeça a Dona Maria Padilha Por tudo Tá bom Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na descrição Do vídeo E também na tela Do vídeo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Quero agradecer A todas as pessoas Que estão se inscrevendo No canal Todas as pessoas Que estão compartilhando O vídeo Todo mundo Que está deixando Seu depoimento Muita gente Conseguindo seus objetivos Eu fico realmente Muito grato A todos vocês Tá bom Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja E agora a opção É do maravilhoso Senhor José Pelintra Pessoal Mentaliza a sua vida Mentaliza a pessoinha Você que já teve Um relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Como anda A cabeça dessa pessoa Hoje em relação a você Canal Enigma do Oriente Opção 2 Seu José Pelintra Pessoal Mentaliza aí E vamos ver Com o senhor José Pelintra Como anda A cabeça dessa Na mente da pessoa Caiu a carta aqui Caiu a carta do sol Muitos de vocês Muitos de vocês Vão ter um sucesso Rápido Tem uma felicidade Rápida Chegando pra vocês Seu José já mandou dizer Olha seu José Como é que está É Salve senhor José Pelintra Vamos lá Vamos lá Opção 2 Como anda a cabeça Da pessoa Em relação a você Traz A energia Dessa pessoa Pra cá Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza Mentaliza essa pessoa Por favor Saravá senhor José Pelintra Como anda a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Aqui Do canal Vamos ver Salve senhor Zé Mentaliza essa pessoa Quero mandar alô Pro cigano Ramiro Grande luz Cigano Ramiro Aquele abraço Gratidão total Que todo o povo cigano Abençoe seus caminhos Hoje Amanhã Sempre Salve As suas forças Bom pessoal Opção 2 Senhor José Pelintra Mentaliza E vamos ver Como anda a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Lembrando que Essa opção É pra quem Já teve relacionamento Com essa pessoa Senhor José Pelintra Fala pra você Que a mente Dessa pessoa Hoje Ela É uma mente Que Essa pessoa Acredita ainda Que o momento É muito Favorável Ela pensa Nisso É muito Favorável Pra conseguir Os objetivos Que ela quer Qual o objetivo Que essa pessoa Quer Ter felicidade Existe Numa reconciliação Com você Essa pessoa Aqui Ela quer um relacionamento Seguro pra vida Dela Com instabilidade E essa pessoa Quando pensa nisso Vem você Na mente dela Firme E bem forte Por quê? Porque essa pessoa Entende Que com você Ela tinha uma relação Sólida Uma segurança Afetiva E isso Traz pra essa pessoa Realmente Um relembrar Das situações Que vocês passavam Situações boas Que vocês viveram Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa em agir Por quê? Ela pensa em se movimentar Porque ela acredita ainda Que se ela se movimentar Ela vai ter um sucesso Nessa situação Com você Ela acredita Que haverá Uma mensagem Positiva Uma mudança Positiva Onde vocês vão Conseguir Resgatar o romance De você Aquela paixão Gostosa Que vocês tinham Quando ela Pensa em você Na cabeça dela Pensa ainda Na possibilidade De vocês terem Um relacionamento E veja aqui Que essa pessoa É uma pessoa Que hoje Ela age muito Com a razão É uma pessoa Que está mais honesta Com ela mesma Está com mais ética E além de tudo O relacionamento De vocês A ligação De vocês É uma ligação Que vem de outras vidas É algo cármico Realmente é cármico Veja essa pessoa Tendo que tomar decisões E essas decisões Vão trazer Possibilidade Para vocês sim Resgatarem de novo Essa história De vocês Mas isso Está na mente Da pessoa Ela pensa em fazer isso Quando eu pergunto Para ela Para a espiritualidade Como está a cabeça Dessa pessoa A espiritualidade Me responde Assinando Da seguinte forma Essa pessoa Tem que fazer Escolhas Essas escolhas Vão trazer Para ela Momentos Decisivos Aonde sim Ela pode Recuperar Aquilo que ela quer Ou Ela pode se afastar De vez Daquilo que ela quer Ou seja Ela pode recuperar Você Ou realmente se afastar Com a escolha Que ela vier a fazer Por isso Que essa pessoa Aqui Hoje Ela pensa em te mandar Uma mensagem Pensa em te mandar Uma notícia Para ver Qual será A sua reação Dependendo Da sua relação Sim Ela vai tomar Uma decisão Por isso Ela pede ajuda Da espiritualidade Ou até De outras pessoas Que conheceram vocês Ou conhecem vocês Essa pessoa Aqui O seu poder De sedução A atração Que vocês têm É muito forte Essa pessoa É encantada Com você ainda Por isso Que eu vejo Ela tomando ação Mas vai depender Muito de um sinal Da sua parte Eu vejo aqui Uma sorte grande Para que Esse relacionamento Possa acontecer Essa pessoa Acredita Que o momento É bom Para realizar Os desejos De uma nova Oportunidade Com você Não a ilusão Da sua parte Essa pessoa Ainda está ligada A você E ela vai manifestar Algum tipo de interesse Para você Nos próximos dias Ela vai jogar Alguma coisa no ar Para ver Qual será a sua reação Dependendo sim Da sua reação Pode haver sim Uma reconciliação Entre vocês Por que pode haver? É uma tiragem Para várias energias E estamos falando Para muitas pessoas Mas aqui Essa pessoa Não te esqueceu Tem muito apego Tem uma energia De ciúme Tem uma energia De ambição De realizar Esse desejo dela De poder estar Com você Novamente De ter prazer Com você De ter essa paixão Essa pessoa aqui Ela é Muito Muito ligada A você ainda Tá? Tem muita paixão Tem muito desejo Sexual E essa pessoa Tem muita vontade De te procurar Adapte a sua situação Tá? Mas o senhor José Pelintra Fala Que essa pessoa Hoje A mente dela Está vibrando Você Deixe o seu nome Nos comentários Deixe o nome Dessa pessoa Deixe o nome De todas as pessoas Que você quer o bem E que o senhor José Pelinta Possa trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Participe da nossa Corrente de oração Deixando o seu nome E das pessoas Que você gosta Tá bom? Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado Esse vídeo Todo mundo Que tem se inscrito No canal Tem deixado O seu like O like Gente É uma forma De você dizer Para o YouTube Que você está gostando O canal Crescendo Quem ganha São vocês Com mais conteúdos Então Colabora com o canal Faça a sua parte Aqui é uma troca De energia Tá bom? Lembrando a vocês Quem quiser participar Da promoção De 5 perguntas O WhatsApp Está na descrição Do vídeo E também Na tela do vídeo Tá bom? São 5 perguntas E a resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp E fazemos também Consultas completas Via videochamada E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais É só você ler Um comentário Das pessoas Que já atingiram Seus objetivos Vamos para a opção 3 da Pombogira Cigana Mentaliza aí A sua vida Bota a sua energia Aqui Vamos ver Que a Pombogira Cigana Pessoal Como está A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação A você Lembrando Que é uma pessoa Que você nunca Teve nada Aqui É uma pessoa Que você gosta Que você está De olho Um novo amor Um amor antigo Aquela pessoa Que você está querendo Sabe Você nunca teve nada Mas está querendo Aquela pessoa E a energia Da mesa Da Pombogira Cigana Como anda A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação A você Você está aqui Canal Enigma Do Oriente Salve Pombogira Cigana Salve A sua Força Vamos ver Aqui Como anda A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação A você Canal Enigma Do Oriente Do Oriente O Canal Da Coruja Igor Silva Quem fala Para vocês Desde já Eu agradeço Muito Por vocês Estarem aqui E que o universo Abençoe vocês Tá bom Para quem escolheu A opção Três Da Pombogira Cigana Você nunca Teve nada Com essa Pessoa Como está A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação A você Pessoal Bom Essa pessoa Aqui É uma Pessoa Que hoje Tá Ela Tem que Fazer Uma escolha Para poder Equilibrar A situação De vocês Aí Essa Pessoa Hoje Ela tem Medo De um Movimento Por quê Porque É uma Pessoa Que ela Pode Ter passado Por Umas frustrações Muito Grande Aí Os sentimentos Dela Estão Um Pouco Travados Não Pense Você Que Essa Pessoa Não Gosta De Você Que ela Gosta Sim Aqui Há Muito Desejo Aqui Há Uma Atração Muito Forte Essa Pessoa Hoje Vê Você Como Uma Novidade Maravilhosa Na Mente Dela E Ela Quer Agarrar Essa Oportunidade Ela Só Tem Um Pouco De Medo Mas Na Mente Dela Ela Já Quer Você Não Tenha Dúvida É Uma Pessoa Que Tem Muitos Sentimentos Pensa Demais Em Você Mas Também Tem Uma Confusão Mental Muito Grande Porque Como Eu Falei Essa Pessoa Tem Medo De Se Envolver Mas Eu Vejo Ela Assim Se Permitindo Vejo Vocês Vivenciando O Relacionamento Para Quem Sabe Que Essa Pessoa Tem Alguém É Um Triângulo Amoroso Por Isso Que Essa Pessoa Vai Fazer Uma Escolha Tá E Vejo Que Essa Escolha Você Será Beneficiado Ou Beneficiado Porque Essa Pessoa Está Se Envolvendo Com Você Muito Muito Para Quem Entende Que Essa Pessoa Não Tem Ninguém Ela Acabou De Terminar Alguma Coisa Com Alguém Mas Dependente Das Duas Situações Vem Uma Felicidade Grande Para Vocês Eu Vejo Vocês Concluindo Sim Uma Nova Etapa Onde Vocês Vão Ter Um Relacionamento E Essa Amizade Realmente Ela Vai Afrolar Desculpa Ela Vai Afro A Vocês Realmente Vão Melhorar Esse Relacionamento Onde Vai Havê Uma Boa Colheita Vocês Vão Realmente Passar Por Outro Nível Porque Essa Pessoa Quer Você Tem Muito Desejo Tem Muita Atração A Carta As De Copas Aqui Que É Uma Das Melhores Cartas Do Tarot Fala De Início De Relacionamento Fala De Celebrações Fala De Amor Fala De Relações Fala De Prosperidade Na Vivenciar Um Relacionamento Aí E Vai Valer Muito A Pena Tá Essa Pessoa Por Mais Medo Que Ela Tenha De Se Envolver E Esse Medo Traz Um Certo Bloqueio Por Causa Do Passado Ela Vai Sim Deixar Fluir Por Que Porque Ela Vai Entrar Num Um De Reflexão Onde Ela Vai Entender Que Cada Pessoa É Diferente Da Outra E Ela Já Comece A Ver Isso Por Isso Que Vem Uma Estabilidade Vem Realmente Uma Nova Etapa Uma Nova Oportunidade De Vocês Ficarem Juntos Eu vejo Uma Sorte Grande Para Esse Relacionamento De Vocês Relacionamento Sério Que Você Vai Ter Com Essa Pessoa Vai Ser Um Relacionamento Muito Benéfico Para Você Essa Pessoa Pensa Em Colocar Os Planos Em Práticas E Vejo Sim Ela Planejando Te Surpreender Vem Uma Mensagem Vem Uma Notícia Vem O Falar Dessa Pessoa Que Vai Trazer Aqui Um Equilíbrio Para Você Muito Bom Tá A Carta Do Louco Aqui Fala O Que Essa Pessoa Vai Sim Se Jogar Vai Se Libertar Desse Medo Que Ela Tem E Vai Deixar Fluir Todo Esse Desejo Toda Essa Vontade Que Ela Tem De Estar Com Você E Vai Viver O Agora Se Ela Tá Com Alguém Como Eu Te Falei Se For Um Triângulo Amoroso Ela Vai Se Libertar Dessa Pessoa E Não Demora É A Mensagem Que A Pombogira Cigana Essa Maravilhosa Pombogira Trouxe Pra Você No Dia De Hoje Deixe Seu Nome Nos Comentários Para Que A Pombogira Cigana Abençoe Por Um Valor Simbólico O WhatsApp Está Na Descrição Do Vídeo E Também Está Na Tela Do Vídeo Tá Pessoal Compartilha Esse Vídeo Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Lembrando Vocês Que A Promoção É Cinco Perguntas A Resposta É Via Gravação De Áudio Pelo WhatsApp Sem Necessidade De Marcar Consulta Jogamos Buzio Estarô E Também Baralho Cigano E Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais A Opção Quatro Do Senhor Do Mestre Tranca Rua Como Anda Cabeça Dessa Pessoa Hoje Em Relação A Você Vai Mentalizar A Pessoa Vai Trazer Energia Da Pessoa Para Cá E Vamos Ver Como Anda A Cabeça Dessa Pessoa Hoje Em Comentários Vamos Ver Quem Está Sentindo Essa Energia Maravilhosa Coloque Nos Comentários Desde Já Peço A Senhor Tranca Rua Que Abra Os Caminhos De Todos Vocês Que Traga Saúde Traga Prosperidade Traga Amor Traga Acalanto Nos Corações Das Pessoas Que Estão Desesperadas Nesse Momento E Que Oxalá Através De Tranca Rua Concretize Todos Seus Objetivos Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Atenção Seja Positivo Independente Da Sua Situação Não Deixa O Seu Lado Negativo Florescer Ok Pense Positivo Porque Você É Capaz De Mudar Sua História Opção 4 Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Como Anda A Cabeça Dessa Pessoa Hoje Em Relação A Você Para Quem Nunca Teve Nada Pessoal Preste Atenção No Que É Falada Canal Enigma Do Oriente Canal Da Corujinha Como Anda A Cabeça Dessa Pessoa Hoje Para Você Que Está Conhecendo Alguém Para Você Que Já Conhece Vamos Ver Então Meus Amigos Minhas Amigas Quero Mandar Alô Para Maria De Fátima Senão Ela Vai Acabar Me Batendo Maria De Fátima Aí Pomba Girassão Alô Está Dado Vamos Lá Pessoal Quem Escolheu A opção 4 Do Senhor Tranca Rua Como Anda A Cabeça Dessa Pessoa Em Relação A Você Essa Pessoa Hoje Esse Amigo Essa Amiga Que Você Tem Hoje Te Deseja Muito Ela Deseja Renovar A Deseja Renovar A Vida Dela Renovar Sua Vida Ela Quer Te Convidar Para Fazer Uma Viagem Ou Quer Viajar Para Te Ver Os Pensamentos Dela Estão Em Você E Ela Entende Que É Hora De Sentar E Conversar Para Vocês Terem Sucesso Na Vida De Vocês Essa Pessoa Entende Que Vem Uma Oportunidade De Vocês Terem Um Relacionamento Porque Vocês Combinam Perfeitamente É Uma Pessoa Que Quando Pensa Em Você Ela Acredita Nos Seus Sentimentos E Acredita Nas Possibilidades De Vocês Terem Um Relacionamento Essa Pessoa Entende Que Você Representa Para Ela O Caminho Certo Na Carta Do Mundo Quer Dizer Que Vocês Vão Ter Sucesso E Vão Ter Um Novo Ciclo Na Vida De Vocês É A Finalização De Uma História Para Início De Outra É Realização Dos Seus Desejos E São Os Momentos Felizes Que Vêm Para Sua Vida Ao Lado Dessa Pessoa Vocês Têm Uma Conexão Muito Forte Provavelmente De Outras Vidas Vocês São Os Parceiros Ideais Vocês Estão No Caminho Um Do Outro Gente E Sim Haverá Um Resgate Dessa Situa Onde Vocês Vão Vivenciar Sim Um Relacionamento Essa Pessoa Está Tirando As Vendas Dos Olhos Está Começando A Ver As Suas Qualidades Ela Está Tirando Os Bloqueios Da Vida Dela Sim E Ela Entende Que Você Está No Caminho Dela Para Vivenciar Uma Nova Etapa Na Vida Dela Como Eu Falei Um Novo Ciclo Essa Pessoa Hoje Quando Ela Pensa Em Você Ela Para Tudo Conectada Ela Chega A Sugar Suas Energias De Tanto Que Pensa Em Você Pode Acreditar Vem Notícia Favorável Essa Pessoa Vai Agir Movida Pelo Desejo Que Ela Já Tem Por Você Esse Desejo Vai Acender Muitas Coisas E Falando Em Acender Vem Um Convite Gostoso Para Vocês Muitos De Vocês Vão Ter Uma Noite Com Essa Pessoa Vem Um Convite Onde Vai Esquentar Mais Esse Relacionamento Aguarde A oportunidade Que Está Vindo Aí Depois Volta No Canal Para Falar Essa Pessoa Está Compreendendo O que Você Veio Nos Caminhos Dela Para Trazer Realmente A Complementação Da Vida Dela Ou Seja Vocês Vão Vivenciar Sim Uma Evolução Muito Grande Na Vida De Vocês O Melhor Para Vida De Vocês Ele Está Por Vem Vem Encontro Íntimos Fique Tranquila Fique Tranquilo E Depois Desse Encontro Realmente As Coisas Tendem A Crescer Muito Porque Gente Vocês Estão No Caminho Do Outro Porque Vocês São Pessoas Especiais E Essa Situação Vai Evoluir Vem Abundância De Amor Abundância De Sentimentos Então Desde Já Coloque A Sua Gratidão Ao Senhor Tranca Rua Que Trouxe Essa Mensagem Linda Pra Você Desde Já Eu Agradeço A Cada Pessoa Que Tirou Seu Tempinho Pra Ver Esse Vídeo Tá Gratidão A Todos Vocês E Que Pai Oxalá Abençoe Vocês Coloque O Seu Nome Para Corrente De Oração Que O Senhor Tranca Rua Traga Realmente Todas As Benças Pra Sua Vida Eu Acredito E Creio Tá Bom Quero Agradecer O Youtube Por Essa Oportunidade Essa Plataforma Maravilhosa Que Faz Sim A Gente Levar A Cada Lugazinho A Mensagem Exata Pra Você Estar Precisando De Uma Mensagem De O Acalanto Eu Estou Aqui Sempre Tá E Tenho Gratidão Por Isso Um Abraço Um Beijo A Todos Vocês Enigma Do Oriente